Olá pessoal, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Billionaire Beats. Eu sou o Rodrigues Pitra. Estou aqui mais um dia para fazermos reação. Hoje está aqui dia 12 de janeiro de 2022. Vamos fazer mais uma reação de uma música que vocês muito pediram aqui nos comentários. Música do meu país, para mostrar um pouco a cultura do meu país. Como vocês sabem, o meu país que me viu nascer é Angola, na província de Luanda. Então, hoje vamos fazer a reação de um grande músico de Angola, que já não faz parte do mundo dos vivos. É uma singela homenagem a esse grande músico de Angola. Eu estou a me referir de Carlos Buriti, com o título da música Canção Nostalgia, que é uma música que nos trouxe mesmo, nos deixou uma nostalgia, porque por ele já não fazer parte do mundo dos vivos, ele que faleceu também, né, da Covid. E vamos fazer a singela homenagem aqui ao Carlos Buriti. E estamos preparados? Vamos lá curtir, pessoal. Vamos embora. Então, já deixa o seu like, espera aí o seu like, se inscreva no canal, e não perca os novos vídeos aqui. Então, se esse vídeo aqui bater 5 mil visualizações de likes, se esse vídeo bater 5 mil likes, então vamos fazer mais uma outra música que vocês pedirem de Angola, né, que é uma singela homenagem. Então, aí força, Mangolé, Angolanos, dá aquela força aí. Repassem os vídeos no Facebook e tudo mais, ok? Então vamos a isso. Já! Este ritmo chama-se SEMBA. Porque foste embora assim, sem nada a dizer, sem tempo sequer para um beijo. Como suportar agora tanta tristeza? Como acalmar esta ansiedade? Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade... Vocês estão a sentir o ritmo, o SEMBA. Não é à toa que muitos que dizem, que os mais velhos dizem que o SEMBA veio do SEMBA, porque os escravos é que levaram o SEMBA de Angola, levaram para o Brasil e depois, com aquela mistura toda, transformou-se no SEMBA, com os ritmos já mais abrasileirados e os estilos. Então, esta aqui é o SEMBA, é uma música muito contagiante, que nos traz nostalgia para todos os angolanos e amantes da música de Angola. Vamos recuar, é uma boa música. Essa música dá logo vontade de dançar. Por que foste embora assim, sem nada a dizer? Sem tempo sequer para um beijo? Como suportar agora tanta tristeza? Como acalmar esta ansiedade? Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdi de mim a saudade. Vivo no desejo de te ver e não te vejo. Esta realidade vai matar meu coração. A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada. Perdi de mim a saudade. Perdi de mim a saudade. Olha o solo da guitarra Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada Perdi de mim a saudade, canção nostalgia Canção desespero, de tudo que eu queria Hoje nada espero, fica em teu lugar A esperança do amanhã, na flor de nascer Na criança que sorrir, eu estarei Nos sonhos dos quissanges, nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Eu estarei, nos sons dos quissanges, nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Quando foste embora assim, sem nada dizer Sem tempo sequer para um beijo Como suportar agora tanta tristeza Como acalmar esta ansiedade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida não pare na vida, vou pelos caminhos do nada Perdi de mim a saudade, canção nostalgia Canção desespero, de tudo que eu queria Hoje nada espero, fica em teu lugar Na esperança do amanhã, na flor de nascer Eu estarei, na criança que sorrir, eu estarei Nos sons dos quissanges, nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Eu estarei, nos sons dos quissanges, nas cordas de uma viola Nos ritmos quentes de Angola Granda música Esta é uma obra de arte Granda música Uma produção Hoje nada espero, canção nostalgia Hoje nada espero, canção nostalgia Só um desespero É uma homenagem que eu faço aqui Da minha parte Da nossa toda equipa Da Bilionaire Beats para o Carlos Buriti Uma singela homenagem Então meus amigos Você gostaste desse vídeo? Já sabe, dá o seu like Compartilha nos seus amigos No Facebook, no WhatsApp, no Telegram e tudo mais E vamos repassar Esse vídeo tem que bater aí nos likes 5 mil likes, se bater 5 mil likes Vou trazer mais aqui um músico de Angola Para fazermos reação Fui! Bilionaire Beats! Yeah! Buf!